A gente está entrando, como eu falei para vocês na aula passada, a gente entrou na parte do como fazer mesmo do curso, do pôr a mão na massa e fazer. A aula de hoje é a primeira de duas que são aulas mais práticas mesmo, do que fazer, de como praticar, de como pôr a mão na massa para fazer o que a gente está falando. A aula que vem a gente vai ver como organizar um roteiro feito de um vídeo e montar um storyboard para escolher o que você vai gravar em cima daquele roteiro. Essa aula de hoje é justamente como fazer um roteiro desse. Como eu disse para vocês, divulgação científica é uma coisa bastante complexa e eu estou entendendo e eu estou passando para vocês como a gente faz vídeos que usam um roteiro que vai ser seguido, mesmo que não seja risca, mas que tenha uma pesquisa feita, embasada, em cima do qual a gente vai construir o material. Então eu estou partindo da premissa de que independente do que vocês forem fazer em vídeo, vocês têm um roteiro, vocês sabem o que vocês vão falar, mesmo que seja uma entrevista. E afinal, se a gente vai fazer uma entrevista para fazer divulgação, a gente no mínimo sabe quem é a pessoa entrevistada e o que a gente quer perguntar para ela. Às vezes vem coisas espontâneas, às vezes você fica agoniado para perguntar logo para a pessoa que você quer, como eu faço nos meus vídeos, não sei se vocês já repararam, mas mesmo na entrevista a gente tem que ter um preparo, um roteiro do que a gente quer tirar daquilo para esse vídeo não ficar solto. Tem a estratégia tecnicamente chamada de a moda caralho, que é o pessoal que chega, grava horas e horas e depois corta aquilo para transformar aquilo em um vídeo coeso. Não é a estratégia que a gente vai adotar aqui, a gente vai adotar a estratégia de escrever um roteiro antes, pensar no que vai ser dito, falar do escrito, para depois gravar aquilo. Então hoje é como escrever um roteiro de vídeo e a aula da semana que vem vai ser como transformar esse roteiro em um vídeo, fazendo storyboards, escolhendo os takes, escolhendo como que vocês vão filmar cada parte daquela, ou desenhar, ou representar, o animal, o que vocês vão fazer. Mas a ideia aqui primeiro é escolher o que vai entrar nesse material. Então vamos lá. Vai ser uma aula um pouco mais curta e em que a gente relembra também uma parte do curso. Eu vou trazer algumas coisas das outras aulas para a gente poder amarrar tudo e ver como que a gente transforma o que a gente viu no curso até aqui em um roteiro de vídeo, em um vídeo de divulgação. Então para começar, primeiro exercício pré-roteiro é você pensar no que você vai tratar. Vocês já estão tratando de temas, já estão discutindo esses temas que vocês vão fazer de vídeos em grupo. Recomendo a todo mundo que faça essa passagem aqui hoje na aula prática para a gente começar a pôr a mão na massa de fato no roteiro dos grupos. Qual é o propósito do vídeo? Lembra, a gente conversou disso na aula passada. Antes mesmo de você escolher o que você vai tratar dentro dele, você já tem que ter. Meu vídeo só faz sentido ser, esse conteúdo só faz sentido ser, qual que é o propósito que a gente quer passar com aquilo? Vídeos científicos muitas vezes têm um propósito claro. Eu quero que as pessoas entendam esse conceito, eu quero que as pessoas saiam daqui esclarecidas sobre aquilo, eu quero que as pessoas saiam daqui sabendo por que tomar vacina, ou por que isso é importante, ou por que aquilo é relevante. Já tem um propósito. Qual é a mensagem que eu vou passar? Tem alguma coisa que as pessoas não conhecem que eu quero apresentar? Se eu vou apresentar o que elas não conhecem, eu vou apresentar como uma solução do quebra-cabeça, como uma história a ser contada, como algo que só uma pessoa sabe, por aí vai. Tem um problema que deve ser resolvido? Se eu estou fazendo um vídeo sobre vacinas, eu tenho um problema a resolver. eu quero que as pessoas se vacinem no fim do vídeo. Então ele já tem um propósito muito claro, ele tem que terminar com esse propósito claro para as pessoas. Ou passar isso pelo menos antes de terminar. É uma questão que não é bem explicada, que a gente vai explicar bem? É um vídeo de EEE que eu vou explicar várias coisas? É um vídeo também válido, é uma proposta, a gente escolhe como fazer. Ou tem uma atitude que não é tomada, como eu falei para vocês da vacina. E baseado nisso, pensando naquela coisa de quanto tempo as pessoas têm disponíveis para assistir, têm disponível para assistir, quanto tempo esse vídeo vai durar. Via de regra, um vídeo de menos de 5 minutos é o tipo de vídeo mais clicável, mais compartilhável. Se você quer passar uma mensagem complexa, você provavelmente vai precisar de 5 a 10 minutos, das pessoas ali por mais tempo. Se você quer contar uma história, se você quer envolver as pessoas, se é um vídeo que depende de vários pontos de vista, você provavelmente vai estar melhor fazendo um vídeo com mais de 10 minutos, com 20 minutos, às vezes até 30 ou mais, se você conseguir segurar as pessoas por tanto tempo. Mas a complexidade do que você vai tratar ali é o que dita a coisa depois. Num filme mesmo, e a gente estava falando disso na aula passada sobre como contar histórias, um filme tem que começar mostrando um arco inteiro de coisas acontecendo com consequência nos primeiros 15 ou 20 minutos dele, se ele quiser segurar as pessoas. Isso é o máximo de tempo que você pode estar sem entregar algo de tão legal. Mais do que isso, o pessoal vai embora, não tem jeito. A não ser que estejam vindo para uma opinião sua. Mas aí é construindo uma audiência e fazendo uma coisa como o Pirula faz, de anos, educando as pessoas, mostrando que elas vão vir e vão acompanhar ele por esse tempo. Se você está fazendo um vídeo novo para um público que não está acostumado de assistir por esse tempo, saiba ou encurtar o vídeo para caber na atenção das pessoas, ou tornar um vídeo mais longo e interessante o suficiente para as pessoas não abandonarem ele. Posso dar para vocês esse exemplo pessoal tranquilamente. A gente fez o vídeo de Jararacas, o vídeo de quanto vale o veneno da Jararaca, é um vídeo que acabou tendo meia hora. A gente não fez a estratégia de seguir o arco do herói no começo. De eu partir para uma conquista que é descobrir quanto vale o veneno da Jararaca e tentar entender aquilo e fazer aquilo. Eu não contei isso como um protagonista indo atrás de um conhecimento. Podia ter feito dessa forma, talvez tivesse uma retenção maior das pessoas. E o que aconteceu foi que no primeiro dia, enquanto eu falava com o meu público que está acostumado a me assistir, a minha retenção média estava lá nos 20 minutos dessa meia hora. Então o pessoal que veio ver já sabia o que esperar da minha pessoa, apesar de não estar acostumado a ver vídeos tão longos, e ficava aí por 20 minutos, 17 minutos ou por aí vai. O público mais recente, que é o público que está entrando por recomendação do YouTube, que o YouTube está apresentando esse vídeo agora para pessoas que não viram o canal, não fica mais do que 10 minutos assistindo esse episódio. Então a retenção média do vídeo está caindo lá para baixo. Conforme eu vou caindo em públicos que não estão acostumados com isso, que não estavam esperando isso, essas pessoas estão assistindo menos do meu vídeo. Então eu posso dizer para vocês que é um vídeo que não está funcionando tão bem quanto poderia funcionar para um público externo. Eu não estou mantendo essas pessoas por tanto tempo. Sinal de que elas não estão querendo assistir mais do que 10 minutos de uma explicação. Ou que eu devia ter composto o vídeo de uma outra forma. Então saibam disso, dependendo da complexidade da mensagem, ela pode não caber em 5 minutos, pode não caber em 10, mas se ela precisar de um tempo maior para caber, ela vai ter que ser mais interessante. Porque senão as pessoas não vão clicar, e se elas clicarem, não vão ver até o fim e vão abandonar o seu vídeo. Então a gente pode ter um vídeo que tem 1 milhão de views, mas aí a hora que você vai ver a retenção média das pessoas, elas estão ficando 1 minuto ali dentro. Então indo embora, é um vídeo extremamente apelativo para as pessoas virem, mas não é um vídeo que mantém as pessoas ali dentro assistindo. Ou você pode ter um vídeo super pouco clicado, com uns 30 mil cliques, pouco perto de vídeos populares no YouTube, mas que todo mundo que clicou viu do começo ao fim. Então estratégias diferentes, tudo depende do que você quer fazer, de acordo com a mensagem que a gente quer passar. Dica. Quando as pessoas estão adiantando mais para o final, eu tenho um pico de visualizações lá na frente. Isso acontece, por exemplo, se tem um... Ele dá a retenção por partes do vídeo. Então se as pessoas voltam para assistir uma parte de novo, tem um pico de atenção ali. Se elas avançam para assistir outra parte, tem um vale e a atenção delas vai para o fim. Tem isso tudo. Vídeo de receita, por exemplo, é bem comum o pessoal pular uma parte de explicação no meio e assistir o final. No caso do vídeo da jararaca, ele vai declinando mesmo. São as pessoas abandonando ao longo do vídeo. E tem... É. E tem o pico de visualização na extração do veneno, que é a galera que entrou para ver a cobra. É. É. No vídeo do olho, que eu explico por que a gente tem o branco dos olhos e por aí vai, tem uma pergunta no meio que eu coloco só as faixinhas de olhos de personagens, assim, e falo olhando para esses olhos, vocês sabem quem são esses personagens. Esse trecho do vídeo tem um pico de visualização, porque a galera voltando para ver de novo, para tentar adivinhar quem é. O YouTube registra isso. E como eu disse no vídeo da jararaca, é um declínio. Com um pico no meio, que é esse da extração do veneno. É uma lombadinha, né? É. É, não chega nem a ser um pico, é uma lombadinha. Do pessoal vendo ali. O YouTube registra se você pausa o vídeo e fica um tempo olhando para ele pausar o veneno, depois a pergunta? Não, o YouTube me diz a minutagem que as pessoas viram do vídeo. Se você pausar no meio e for fazer outra coisa, ele não está registrando isso como visualização. Se você fechar, ele só me diz o quanto você viu até você pausar. E se você tem um pico de atenção em um ponto de explicação, pode, por exemplo, que você explicou mal e as pessoas estão clicando no vídeo de novo? Pode ser de tudo. Pode ser que você explicou mal e as pessoas estão vendo isso de novo. Pode ser que tinha alguma coisa que chamava a atenção ali. Às vezes um comentário falou uma coisa tipo Ah, não tinha visto, mas o dente dele caiu no minuto tal. E aí a galera volta para ver. Pode ser um decote num momento desse. Tem todo tipo de coisa que a galera volta para ver. Sim, pode acontecer isso. Fora do YouTube, e isso é uma coisa que é legal, obrigado por lembrar, no Coursera, acho que eu já falei isso para vocês, o Coursera tem um ponto muito legal para quem pensa em fazer vídeos para aula, que é o seguinte, eles falam Depois de você explicar um conceito, coloque uma pergunta. Logo depois. Para quem já fez curso no Coursera, ou para quem fez EAD, tem muitas plataformas dessas que você pode pausar o vídeo e colocar uma pergunta para as pessoas responderem. E aí o que eles falam é Se chegou nessa pergunta, mais de 30% das pessoas estão errando, ou a pergunta está mal formulada, ou a explicação que você deu antes não é suficiente para as pessoas responderem a pergunta. Então ele te ensina, ele te educa e fala Chegou nesse ponto, o pessoal está travando, é porque você falhou ou no teste ou na explicação, que é uma coisa que a gente não tem em aula normalmente. Nos vídeos pode ser isso. O que eu estou aprendendo disso é que se eu for fazer um vídeo tão longo, ele vai ter que ter pontos mais interessantes no meio também para trazer a atenção das pessoas. É para isso que eles, inclusive, dão essas métricas, para a gente aprender a reter. Não, não que eu saiba. Eu nunca vi essa métrica. Não, né? Eu faço isso constantemente. Mas, se eu não me engano, aí vai contar com um minuto assistido de qualquer forma. Se alguém viu 24 minutos do meu vídeo, mesmo que viu em 12, vai contar com 24 minutos assistidos. Porque é o quanto tempo do meu vídeo que foi visto. É o watch time, mas não sei dizer não. Digo. Alguns vídeos que as pessoas habilitam tem uma bandeirinha ali no canto que você pode clicar e ver métricas. Isso ainda é do YouTube antigo. Eu não sei se continua valendo para vídeos que fizeram upload desde 2015, por exemplo. Mas, em alguns vídeos, tem algumas métricas que podem ser abertas. É uma boa pergunta. Eu preciso lembrar de semana que vem trazer uma das ferramentas que tem, que a gente usa também, chama VidQ, V-I-D-Q, que é uma extensão que você instala no browser, compartilha seus dados e vende a alma, mas que gera outras métricas do YouTube que o YouTube mesmo não apresenta. Então, você entra no vídeo e ele fala, a maior parte das visitas desse vídeo veio desse site, ou veio do Reddit, ou veio de cá, ou veio do Twitter. Mas, para ter acesso a isso, você tem que pagar, né? Existem ferramentas que dão mais inteligência em cima do vídeo, mas a maioria delas é paga. Isso geralmente fica por conta de quem acessa. Eu vou ver se no final eu pego o notebook, plugo ele aqui, abro para vocês as métricas para mostrar o painel de quem vê isso atrás. Mesmo porque eu não posso fazer isso em vídeo no YouTube, porque eu estou violando os termos de uso. Métricas do YouTube internas, principalmente de monetização, não podem ser abertas dentro do YouTube. Diga. Qual é o nome do aplicativo que você falou? É VIDQ. VidQ. Tem mais algumas outras. Tem Social Blade, tem uma ou outra que dão essas métricas. Não sei o quão confiáveis elas são, a gente vai tentar para um estudo comparar essas métricas que elas geram com as que a gente tem para ver se bate. Tem? Mande essas perguntas para a Paloma também. A aula que vem vai ter mais envolvimento dela. Social Blade? É. Inclusive, quando a senestra quiser, é para evitar que o Social Blade esteja com a história. É. Social Blade para a aula. É. O principal que o YouTube não quer que seja aberto é isso. É quais são os vídeos que geram mais adicência porque são os vídeos mais interessantes comercialmente. Uma parceria. É. É. Deixa abrir alguns dados e deixa que ser mais. É igual aquelas empresas de mensalidade de músicas com direito aberto para os seus ativos. e aí o YouTube detecta automático que a música que você usou dentro daquela plataforma... Está licenciado, né? É. Vai ser usado. É, isso são as coisas que a gente vai trazer na aula que vem. Aí a gente puxa para vocês. Se eu não trouxer, me cobrem, porque é importante falar dela sim. Mais alguma pergunta aqui? Não? Tranquilo? Então, beleza. Bom, você marcou aí? Tem? Outra coisa que a gente tem que considerar, principalmente no caso de divulgação científica, qual é o conceito que vocês querem explicar? A gente viu sobre histórias na aula passada. Vou passar para vocês hoje alguns atalhos bons para a gente achar uma forma mais legal, mais interessante, uma forma ideal de explicar um conceito. mas muitas vezes no vídeo de divulgação a gente tem um conceito a ser explicado ali dentro, um fenômeno, alguma coisa de conhecer. O que eu mais ouvi dos grupos foi isso, né? A maioria dos grupos está pensando em um fenômeno ou um conceito que é explicar e depois tem que construir o vídeo ao redor disso. Então a gente tem que partir disso e uma preocupação geral nossa, qual o público que a gente vai atingir com isso? Qual é a faixa educacional, faixa etária, faixa de interesse que a gente vai tratar disso? Mensagens conflitantes não falam nem com o público nem com o outro. Se eu fizer um vídeo infantil num canal adulto, ele não vai ser visto, mas ele seria muito visto num canal infantil. Se eu fizer um vídeo adulto num canal infantil e ser super alienante, ele não vai ser tão visto quanto ele poderia ser em outro meio. Então a gente tem que ter uma mensagem coerente. Tem que ver se eles são compatíveis. Se você escolher um conceito muito sério, muito pesado, muito denso e quiser passar isso para quem não tem ensino médio, de repente vai ser incompatível a explicação. Ou eu quero passar um conceito que para as pessoas entenderem esse conceito, eu primeiro tenho que explicar para elas conceitos físicos que não são dados do ensino médio. Você já tem dois desafios então. Um, transmitir uma coisa que as pessoas não têm no ensino médio. Dois, explicar algo que depende disso também. Sei disso porque eu passo por esse problema a cada nerdologia. Mas nem sempre dá para a gente dar esses dois pulos num vídeo só. Tem uma história por trás que vai ajudar a gente a construir a explicação do vídeo? como encontrar essa história? Eu vou dar uma passada com vocês hoje. Tem como despertar a curiosidade de alguém? A gente viu as estratégias de como desperta a curiosidade. Eu vou passar elas de novo aqui hoje, mas pode ser um ponto, um gancho para se fazer. E não se esqueçam, quanto mais técnico é o vídeo, a gente viu isso na aula passada, analisando os vídeos, quanto mais técnico, na aula passada não, retrasada, né? Porque a gente analisou os vídeos do YouTube. Quanto mais técnico você for, menor é o tamanho do público que você pode atingir via de regra. Lembrando do começo do curso quando a gente viu lá quem consome ciência no Brasil, quem consome ciência mais técnica, mais pesada, é quem já tem ensino superior. Que numericamente é uma demografia menor. Quantos de vocês vão sair vivos aqui da universidade? Não dá para saber. Então, por seleção natural, esse público já encolhe bastante ao longo da graduação. Então, vocês vão falar com menos gente se vocês forem falar só com quem tem graduação. E muita gente vai sair não batendo tão bem. Víde quem vos fala. formatos. A gente já viu quais são os formatos que permitem explorar isso. Vale rever essa aula se você estiver na dúvida. Vlog, mais popular, mais barato de fazer, atinge mais gente. É apelativo e pessoal. Nem sempre dá para explicar tudo ali. Pode ser estranho para quem não conhece esse conceito assistir esse vídeo. Pega mais bem com quem construiu uma comunidade. Para quem está fazendo um vídeo solto, não necessariamente é o melhor. Entrevista, dá para trazer bastante gente, pegar as especialidades, dar voz para pessoas que precisam ter voz. Mas fica difícil de construir uma audiência constante que vai seguir você pelo que você está falando. Apresentação, fácil de filmar, dá para pegar coisas técnicas, é super impessoal, vai depender muito mais do tema do que qualquer outra coisa. Vai ser overshock talk, explicação clássica, dá para explicar uma série de conceitos, dá para desenhar, passar coisas mais complexas, pode ser mais interessante, pode ser mais cansativo, tende a ser impessoal e dá um trabalho bom para fazer. e vídeos se vão ser mais profissionais e vão ter uma narração ou não vão ter alguém presente o apresentando, ou se vão ser vídeos mais pessoais em torno de alguém, são mais cativantes, são mais difíceis de chegar em novas audiências. Estratégias, a gente viu isso na aula passada, como que você vai explicar ali dentro? Passei para vocês o básico, para quem não viu, aquela frase ali de cima, para mim, é a estratégia mais básica que a gente pode seguir para fazer qualquer explicação. Toda explicação para ser interessante, olha isso, toda explicação não, a maior parte das explicações para serem interessantes, a maior parte das histórias, depende de uma mudança que transforma o que está acontecendo. Nosso cérebro registra mudança muito melhor do que algo permanente, mudanças interessam muito mais, todo filme começa com uma mudança que transforma o personagem, a situação, o mundo que a gente está vendo, mudanças são muito mais interessantes, a maneira mais básica que a gente tem de introduzir uma mudança, é seguir uma fórmula que é simples, mas nem por isso deixa de funcionar, que é o E, mas, então. Você pode usar essa fórmula para apresentar essa mudança numa introdução de paper, num resumo de paper, numa apresentação sua, numa aula que você vai dar, no que você quiser. E consiste basicamente em um fato ou dois para introduzir o tema, isso, isso e isso, entra com a mudança, mas, isso a gente não entende, mas isso é importante, mas isso é fenomenal, mas isso é estranho, mas isso é surpreendente, e depois que você conquistou a pessoa com essa qualificação, então, vamos entender porquê. Então, ah, violinos são assim, assim assado, as pessoas tocam violino com a corda, temos violinos de todos esses tamanhos, mas um brasileiro fez o menor violino do mundo, que é um violino de escala nanométrica, e ele tem esse tamanho, e agora a gente vai entender como ele funciona. Essa é a mudança. Ou, no meu caso, a Chernobyl foi assim, assim, assim assado, teve esse problema, mas, não é só lá que aconteceu autoritarismo, e que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. A gente segue até hoje, passando por desastres até piores, que a gente não entende, não fala sobre, e aí vem a explicação. Esse é, a formulazinha básica, se tiver alguma fórmula que vocês vão levar desse curso, alguma noção, eu digo para vocês que é essa aqui. Introdução de paper, na minha área, a gente entende isso, isso e isso, esse fenômeno é explicado assim, assim assado, mas, tem esse canto do fenômeno que a gente não entende, então esse paper explica isso. However, but, therefore, é o and, but, therefore, ou and, however, therefore. Basicão, é o jeito mais fácil de você fazer um negócio interessante, se você quiser ser caxias e fazer isso bem a sério, você pode fazer isso a cada parágrafo até, e vai por mim, renova o interesse das pessoas o tempo todo que você está escrevendo e fazer esse tipo de coisa. No mínimo, uma reviravolta para conquistar o interesse e depois o resto. todo filme tem pelo menos duas ou três reviravoltas dessas. Todo filme. Uma nos primeiros 30 minutos para te manter, outra mais longa que vai do meio quase até o fim do filme e outra no finalzinho. Qualquer filme. Alguns tem muito mais do que isso, mas é tipo, o herói está indo bem, a vida está boa, mas ela piora. Aí ele acha que ele descobriu como resolver aquilo, na verdade não descobriu, o desafio vai ser muito maior, ele vai ter que se investir muito mais pessoalmente, vai ter que crescer muito mais. Será que vai resolver? não resolveu, meu Deus, está tudo perdido, salvou o mundo, acabou. Todo filme ever. Tem que ter essa estrutura, isso, isso e isso, mas tem a mudança e aí vem a explicação dela. Se você vai fazer um vídeo longo, você vai ter que introduzir pelo menos uma ou duas dessas mudanças aqui. Eu tive três ciclos de mudanças dessas, como eu disse para vocês no vídeo da Jararaca. Ah, essa pedra não valia, essa pedra era valiosa, mas hoje em dia a tecnologia é diferente, eu extraio o veneno da cobra, mas ele pode ser um remédio, a gente podia fazer remédio, mas estamos queimando de onde a gente pode tirar isso. Isso foi o que eu soube fazer, eu não fiz o ciclo do herói, mas fiz essas três lombadinhas de fenômenos para explicar no vídeo. É o que eu recomendo para vocês, o basicão, estou martelando isso de novo na segunda aula consecutiva, porque é o que eu digo para vocês que é o mais fácil de fazer e é o mais simples para a gente seguir aqui. Se você quiser outras estratégias para o vídeo, apresenta aquele conceito como um quebra-cabeça e você vai dizer qual é a peça faltante para completar esse quebra-cabeça no seu vídeo. Então isso daqui é super interessante, mas falta uma coisa para a gente entender de verdade como isso é. Aqui está ela. Como o mundo funciona, por que as coisas funcionam, para que elas funcionam. Essas são as palavras que se a gente põe no título vem mais gente clicando para ver. Vídeo, já dei esse exemplo semana passada, o nosso vídeo do olho era o branco dos olhos, assim que a palavra mudou para para que serve o branco dos olhos. O vídeo teve um outro boost de views e subiu de 120 mil views para 200 agora porque as pessoas estão vindo por causa disso. Para que serve o branco do olho? Eu estou falando para que funciona a parte do nosso corpo. Como o mundo funciona dessa forma, as pessoas querem muito saber e elas vão continuar querendo saber. Esse é o tipo de vídeo que gera visualização a bem longo prazo. É como, por que e o que mais? Quando? Ou quanto? Bom, como, por que e para que? Vocês já estão cobrindo o básico. What, where, when. Where, é onde, né? É, tinha que ter colocado onde ali. Então, como, por que e onde? Quando, quando, por que? Isso, isso. Tá? E para quem quiser seguir uma receitinha básica também, falei para vocês semana passada da estratégia do Dobzhansky. Dobzhansky falou na biologia, nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Ele diz qual vai ser a narrativa e o que você precisa entender para explicar a biologia. Se você quer explicar um conceito e quer seguir uma dessas, você já tem o conceito para explicar, agora você tem que ver qual vai ser a sua narrativa. Então, nada em quântica faz sentido. Nada em química faz sentido a não ser a luz da tabela periódica. Nada no Brasil faz sentido, ponto. Você escolhe o que você quer fazer para explicar. Mas é, nada no que eu quero explicar faz sentido a não ser que... Tá, e o fenômeno que você vai descrever, essa vai ser a narrativa do seu vídeo, tá? Exemplo de algum grupo, só para a gente tentar isso agora aqui. Qual o tema do grupo de vocês, por exemplo? O grupo da Lua. Vocês querem falar sobre como seriam esportes na Lua. Então, nada sobre esportes olímpicos na Lua faz sentido a não ser que a gente pense em falta de atrito, gravidade, as outras coisas que são os fenômenos que se passam na Lua. Esse é o eixo orientador de tudo que vocês vão discutir dos esportes, certo? Que esportes vão ficar mais ou menos interessantes porque agora estão acontecendo em uma condição diferente, diferente da da Terra. Tem algum outro grupo que me dá um exemplo? DNA. Grupo do DNA. O de vocês já é super apelativo em si, né? O que acontece com quem não tiver DNA. Mas nada a respeito do como o corpo funciona faz sentido a não ser que a gente pense no DNA. Então você pode usar isso para falar, sem o DNA, o que desmancha no corpo? Algum outro grupo? Mineração de asteroides. Mineração de asteroides. O que tem de mais importante em mineração de asteroides? Ou mais único, ou mais fenomenal, ou o que é mais louco ali? Tenho dois exemplos. Nada em mineração de asteroides faz sentido a não ser que a gente pense no custo envolvido para falar sobre por que a gente tem uma limitação para exploração espacial, que é o uso de combustível, o tamanho do foguete, a carga que a gente consegue pôr em órbita ou por aí vai. Ou o contrário. Nada em mineração espacial faz sentido a não ser que a gente considere abundância relativa de elementos para explicar por que na Terra alguns elementos são super raros, mas eles são super abundantes fora daqui ou pelo menos abundantes em alguns asteroides. E aí a discussão toda fica em cima desse contraste. A Terra inteira não tem tanta platina quanto esse asteroidezinho no quintal aqui de Marte. E por aí vai. Mas dá para usar esse eixo para orientar. Certo? Tranquilo? E tem, para quem quiser seguir uma apresentação mais pessoal ou para discutir um assunto de uma maneira mais envolvente, mais empolgante ou mais emocionante, se você quiser trabalhar o sentimento das pessoas, recomendo muito porque ela já foi testada, refinada e praticada para milhões de pessoas assistindo a estratégia TED. A gente viu na aula passada, só para reforçar aqui, começa abrindo com uma pergunta que vai fazer as pessoas se questionarem sobre algo que elas nunca pararam para pensar ou descrevendo algo que é cativante. Conta uma história pessoal de preferência um pouco embaraçosa para as pessoas terem um envolvimento e uma empatia com você, para sentirem que aquilo é importante para a sua pessoa, você está construindo para no final retomar isso e mostrar o quão importante é depois que elas já se envolveram com você, passa para os dados que reforçam que aquele assunto é importante para o mundo ou para cientistas ou para o número de pessoas envolvidas para dizer que aquele assunto é relevante para o mundo, segue para as curiosidades que você pode entregar agora que as pessoas estão interessadas se tiver curiosidade engraçada melhor ainda porque as pessoas vão manter mais atenção ali volta para as emoções que isso despertou quando você descobriu se envolveu ou fez ou para as emoções que você quer que isso desperte nas pessoas e aproveitando as emoções chega para a conclusão com uma história retoma a sua história do começo fala o quanto esse assunto mudou a sua vida por causa daquilo e você tem um TED de 5 ou 10 minutos envolvendo as pessoas com qualquer coisa de verdade quero vender pão na praia sempre me perguntei como que as pessoas vendem pão na praia quando eu era pequeno estava na praia havia alguém vendendo pão eu queria comprar mas eu não tive o dinheiro mas eu sempre quis saber como é que era isso milhões de pessoas vendem pão no mundo sabia que o pão na praia seca mais rápido ver o pão cheiroso andando na praia me deixa emocionado por isso que hoje eu vendo pão e me emociono toda vez que eu abro a minha cestinha para as pessoas comprarem vocês acham que vocês estão comprando pão mas sou eu que estou feliz ali levando bem para as pessoas na praia foi o TED basicamente isso faz sentido para vocês a estratégia? começa com a história pessoal passa porque aquilo é importante retoma a história pessoal e dá a lição para as pessoas se você não falar das emoções que aquilo despertou as pessoas provavelmente não vão ter essas emoções isso vale para qualquer canto aqui em cima também por exemplo o Átila andando no museu olha que da hora isso tem tantos mil anos olha que da hora isso tem tantos mil anos olha isso aqui olha o tamanho desse bicho olha esse não sei o que fato, 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 fato aí a Paloma vira e fala Átila o que você está sentindo? nossa é legal conta isso para a câmera aí o Átila vira para a câmera e fala olha que legal aí as pessoas não comentaram agora é legal então passe a sua emoção que você está sentindo com isso ou a emoção que você quer que as pessoas tenham teve até um comentário nesse vídeo que eu achei um barato que um cara estava falando arrume uma namorada que olha como o Átila olha para você eu digo de verdade é teve o teve o comentário técnico também o Átila está mais feliz que pinte no lixo né mas foi isso porque eu estava lá como fato, fato, fato isso, 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 isso olha o que a gente viu tinha leão nas Américas tinha camelo por aqui olha os dentes desse lobo Átila por que que isso é legal? você não contou o detalhe a gente fez esse vídeo sem roteiro foi não, não, peraí sem roteiro escrito mas com pesquisa tinha isso foi 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 e aí ele falava fato, fato, fato na frente do lago super boring eu falei ninguém vai assistir isso aí eu falei não, fala só introduz o vídeo aqui depois a gente sai andando e você e ele eu acho que é uma pessoa que eu não conheço ele principalmente é uma pessoa muito ele se maravilha muito com as coisas biológicas a gente não estava vendo esqueleto da cigarra hoje o que eu tenho que fazer no vídeo é passar o que ele é para o vídeo que eu fico emocionada às vezes quando ele fala comigo e aí sei que está falando eu acho muito legal muito difícil conversar com uma pessoa que te segura a atenção e aí no museu ele queria ser muito técnico eu falei não fala como esse lugar é legal porque para mim não era legal eu não queria fazer no vídeo mas vai ser um museu difícil hoje hoje é chata eu sou a bióloga de ará pode ir ao laboratório primeiro e aí foi quando ele se soltou ele falou então eu vou fazer do jeito que eu quero conhecer o museu porque eu faço do jeito do jeito que você está descobrindo o museu aí depois em casa eu fui juntando eu não faço um caminho assim mas as partes de explicação mais empolgadas foi na hora que você falou vem aqui fala do que você sente vendo isso porque eu mesmo não ia ter a empatia de falar isso ali e transmitir isso é uma preocupação válida e foi a parte que o pessoal mais gostou do vídeo e mais comentou mas o conteúdo é que é legal é é e a estratégia do TED é literalmente feita para puxar essa emoção se você for fazer um coach para fazer um TED e tem coach de TED o que a pessoa vai chegar para você vai ser conta uma história ao redor disso me fala alguma vez que você passou por isso que sentimento que você teve o que isso fez com você essa pessoa não está vindo atrás de conteúdo ela está vindo atrás de como puxar uma relação humana com você para quem vai assistir que é isso que vai segurar as pessoas e manter elas então se você quer fazer um vídeo tem uma mensagem importante para passar principalmente se é uma mensagem que envolve a atitude das pessoas são exemplos que promovem essas atitudes então você tem que puxar um jeito emocional desse de transmitir essa atitude é muito mais fácil de eu contar uma história de por que a gente tem que usar por exemplo repelente se a pessoa tiver se a mulher tiver grávida por que ela deve usar repelente para não pegar zika é muito mais cativante importante emocionante fazer isso mostrando a história de uma mãe que teve um filho com microcefalia do que eu chegar com os números e falar 20% das grávidas que pegaram zika desenvolveram alguma complicação então a gente lê emoções a gente entende emoções a gente vê exemplos fazer esse tipo de coisa frequentemente é o mais importante foi por isso que eu fui atrás do exemplo do veneno da jararaca para poder falar porque a gente tem que preservar a natureza eu não queria parar na frente de uma floresta e falar preserve por preservar por mais que esse seja o meu ponto e isso seja importante se eu não tiver dando um exemplo concreto as pessoas não vão levar isso frequentemente o exemplo que mais funciona são emoções não que eu siga e explore bem elas tudo bem aqui? beleza? para quem não viu isso aula passada a gente pegou o TED destrinchou ele assistiu de ponto a ponto foi falando o que acontecia isso vai estar na aula em vídeo aula 10 vamos lá assim que isso aqui pegar voltando aqui bom cheguei na estratégia quero despertar a curiosidade das pessoas só retomando da aula passada quatro formas de despertar a curiosidade das pessoas as quatro formas mais indicadas mais inclusivas uma pergunta um desafio o que mais tem no YouTube hoje são vídeos de desafio de qualquer tipo tentei só comer comida verde tentei comer comida roxa quem fica mais na piscina quem come com a maior colher quem enfia mais Nutella na cara é uma proposta válida se a gente for falar da importância do óleo de palma dá para fazer um vídeo inteiro com a banheira de Nutella desafio quem cabe na banheira de Nutella eu já não caio certeza mas desafio é um bom jeito das pessoas assistirem programação de TV programa de entretenimento de domingo é basicamente desafio torta na cara pergunta dança ou o que for a gente fica para ver quem vai ganhar quem vai fazer e o mesmo se encaixa se você tiver por exemplo dando uma lista ou alguma coisa com aquele fim incerto eventos com resolução incerta então isso aqui é uma coisa que todo mundo acha que sabe mas tem algo que é diferente ou essa situação foi única ou essa situação é marcante esse violino é diferente por causa do tamanho dele e por aí vai violação de expectativa que demanda explicação isso aqui são os vídeos do Smarter Every Day direto ele pega um negócio que parece cotidiano parece rotineiro mostra aquilo de um outro jeito você fala eita por que? e aí vem o vídeo inteiro para explicar esse por que? porque você se perguntou eita primeiro então você está apresentando a coisa de uma forma que aquilo é interessante quero falar sobre tensão superficial eu não preciso falar a tensão superficial da água é isso e isso eu posso mostrar o inseto que fica em cima da tensão superficial botar ele andando para lá e para cá sacaneia ele e pinca uma gotinha de detergente aí o bicho afunda na água aí você está descrevendo o que mudou aí vem a explicação do que é a tensão superficial então o que seria um exemplo no meio de uma explicação de tensão superficial por exemplo quem faz uso disso é o inseto que anda na água vira o que puxa o vídeo e fala esse bicho consegue andar em cima da água por que ele é Jesus e aí você faz a explicação sobre como funciona a tensão superficial da água entendeu e segue por aí vai eu estou pegando o fenômeno estou pegando uma coisa rotineira quebrando a expectativa e vou seguir explicando por ela eu disse para vocês no meu começo no Nerdcast todo episódio que eu participasse porque ciência não era uma coisa que eles faziam rotineiramente lá eu tinha que lançar alguma coisa bizarra que ou o Dave principalmente ele ou o Alexandre iam falar o que e aí vinha a explicação do resto se eu conseguisse fazer eles perguntarem o que eu podia falar qualquer outra coisa depois mas eu tinha que despertar o interesse da audiência então botar alguma coisa que rompa com a expectativa via de regra é o que vai fazer a galera ficar até o fim começo abrindo falando já fui a loira do banheiro já estou juntando duas coisas que é quebrar a expectativa e passar algo pessoal com o qual as pessoas vão se relacionar tanto foi o caso que até hoje quando a galera do Nerdcast me encontra ou quando quem ouve o Nerdcast me encontra falar a loira do banheiro isso virou o que virou a piada interna que quem acompanhou sabe o que é e o negócio que rompe a expectativa para as pessoas e me aproximou de quem me ouve lá não sei que história é essa e dá para seguir pela linha de alguém sabe de algo que não sabemos isso é mais comum em filme mas a gente também tem como fazer uma coisa num vídeo como você vai dar uma entrevista ou alguma coisa e você está pegar uma entrevista e você está trazendo quem sabe responder aquela pergunta para as pessoas acompanharem a resolução do problema se a gente for buscar o interesse das pessoas por ciência a gente viu isso lá na segunda ou na terceira aula as quatro formas de interesse mais constantes as três principais da verdade e a quarta é uma que eu peço para vocês trazerem interesse educacional você vai explicar uma coisa que as pessoas precisam saber para se educar é o que elas estudam para o Enem é o que elas estudam para a prova isso as pessoas já tem que saber você pode até pular os outros passos de curiosidade outras coisas e fazer uma explicação normal isso e isso e isso porque as pessoas tem que saber aquilo então você já está economizando e cortando o caminho e trazendo algo que simplesmente por ser útil já tem o interesse das pessoas são os meus vídeos sobre câncer eu faço uma analogia trago uma explicação longa para fazer a pessoa entender aquilo mas a analogia está ali para a pessoa poder entender melhor não para tornar o vídeo mais interessante porque quem vai assistir um vídeo sobre câncer é alguém que precisa saber sobre isso e o que eu estou tentando é falar com essas pessoas então são vídeos que eu sei que não vão ser populares no primeiro momento mas vão ser vídeos que o youtube vai ficar apresentando por muito tempo para quem procura o que é câncer e vai ver aquilo minha preocupação é muito mais em ser didático do que ser apelativo porque eu estou trazendo algo que as pessoas já tem um interesse beleza você economizou um caminho se preocupa agora só em explicar bem se você não sabe que as pessoas estão interessadas nisso tem as outras coisas as pessoas querem saber sobre eventos midiáticos porque que isso aconteceu que rola esse o que que é o óleo que está vazando no nordeste ou porque que não dá para a gente ver esse petróleo chegando ou porque que existe vazamento de petróleo ou porque que tem queimada ou porque isso aquilo que é algo que está no noticiário o tempo todo isso nessa época que a gente está agora daqui a dois anos é outra coisa daqui a um mês é outra coisa e essa é a desvantagem você vai falar de algo que é muito apelativo naquele momento mas que em momentos depois pode não ser tão interessante eu dei sorte por exemplo quando eu falei de Chernobyl já é uma coisa que as pessoas tem uma curiosidade natural e quando a série estourou ainda mais gente veio ver então eu ganhei dois picos de visualização no vídeo nem sempre dá para ter isso porque que o Anderson Silva quebrou a canela foi só quando ele quebrou a canela depois ninguém mais veio para ver aquele vídeo morreu lá e a explicação que eu dei que é sobre ossos e uma série de outras coisas quem está procurando sobre não vai achar porque é um vídeo sobre o Anderson Silva então paguei o preço foi popular na época não informa quem estaria procurando sobre osso hoje foi o que eu escolhi fazer para falar como encaixar esse tipo de evento mediático dentro do formato TED que é uma coisa mais pessoal e tal tem como? tem tem são duas coisas que você está combinando você está falando de uma coisa que as pessoas querem saber e está trazendo isso como algo pessoal que é um exemplo desse bem marcante é o Power Pose da Amy Cuddy ela pegou duas coisas empoderamento feminino que é um negócio que ainda é super mediático que gera interesse e ela trouxe uma história pessoal que quando ela fazia a pose ela se sentia mais confiante e fazia o negócio e deu tão certo que fizeram um centro de pesquisa com uma grana ferrada em cima para testar a hipótese dela que não se comprovou e aí meio que o assunto morreu mas ela juntou as duas coisas foi algo pessoal em cima de um evento mediático é difícil de fazer isso de maneira que sou ilegítima a história que você está trazendo pessoal tem que ter a ver com aquele assunto uma história pessoal que não bate com o assunto é a Betina Oi, eu sou a Betina comecei com dois mil reais ou sei lá cinco mil reais e hoje eu tenho um milhão todo mundo quer saber como fazer um milhão mas você contar uma história pessoal de como você fez um milhão em quatro anos alguma coisa não vai bater e a galera vai achar isso estranho entendeu? Então assim tem poucas coisas que eu consigo tratar como algo pessoal quando eu faço isso pode ser marcante pode ser interessante mas tem que ser algo legítimo pelo menos da maneira como eu encaro o que eu faço então o vídeo de fosfetanolamina que as pessoas estão são as pessoas buscando uma cura eu coloquei uma ponta pessoal ali dentro porque eu tive uma pessoa próxima que passou por câncer e tentou todo tipo de coisa para se curar e se tivesse fosfetanolamina na época a pessoa ia procurar aquilo então eu podia falar com propriedade no final eu sei como é que é a gente procura se curar de qualquer forma mas esse não é o caso sou legítimo quem comentou embaixo entendeu que eu tinha passado por aquilo o vídeo de suicídio eu tive um amigo muito próximo que se suicidou no vídeo eu termino falando para ele é muito pessoal mas eu não tinha como inventar aquilo se eu não tivesse passado por isso eu jamais ia chegar no fim do vídeo tentando dar uma de quem entende o que é aquilo ou como passou entendeu? é difícil dá para fazer o vídeo de suicídio foi isso foi um evento midiático que era a discussão em cima da série 13 Reasons Why que foi o que trouxe muito vio para o vídeo inclusive a capa do vídeo era sobre a série eu começo o vídeo explicando sobre a série é um evento midiático e eu termino falando não diretamente mas tratando de um exemplo pessoal mas tem que ter esse casamento tem que ser pessoal mesmo e tem que ser tratado com muito carinho vão aqui? não? então tá bom diga sim é que naquele caso isso tá a capa com ele sofrendo ali mas eu podia mudar o título tranquilamente a gente tá fazendo com alguns vídeos começa com o título para falar com o público do canal e depois muda o título para falar com o público de fora branco dos olhos foi isso começou com branco dos olhos para quem era do canal ia ver o vídeo e depois para cair na busca porque o branco dos olhos isso dá para fazer tranquilamente depende do que quais são os elementos do vídeo entendeu se o começo do vídeo também já não deixa claro qual é o assunto dificilmente você vai conseguir manter as pessoas mesmo mudando o título então para dar um exemplo eu fui falar de matéria escura eu em português não é um tema que ainda tem tanta demanda para fazer um título um vídeo sobre o que é matéria escura talvez agora mas alguns anos atrás não parecia ser eu fiz um vídeo explicando a Kitty Pryde que é a a personagem dos X-Men consegue ficar intangível e aí lá no meio eu falo que o que faz isso pelo menos o que a gente entende que faz isso hoje é a matéria escura então pode ser que ela faça isso e aquilo de acordo com a matéria escura se alguém procurar matéria escura até aparece esse vídeo mas até o terceiro minuto dele você não tem como saber que é disso que ele trata então nem adianta eu trocar o título podia ter pensado nisso na hora que fiz é estratégia mas podia ser podia ser podia ser perfeitamente ou começar falando já de canela osso quebrado por aí vai e depois falar dele mas na época ainda mais da maneira como o canal estava começando e tudo o vídeo do Anderson Silva ele foi feito literalmente em quatro dias e foi entre Natal e Ano Novo foi um negócio bem em cima da hora ali mas é uma estratégia valia a pena seguir sim beleza? bom ah, claro para quem quiser falar sobre o terceiro tema que as pessoas procuram sobre ciência opinião sobre assuntos já conhecidos isso foi o que a gente viu na aula de comunidades versus falta de conhecimento déficit de conhecimento e como eu disse para vocês é muito difícil de conversar com essas pessoas quem já tem opinião formada está vendo para reforçar aquilo quem tem uma opinião formada diferente não vai querer te ouvir falando daquilo então existe um público a ser informado nessas horas mas geralmente vai acontecer dependendo do tópico que você vai pegar a galera que é a favor ou contra e só vai estar reforçando o que cada um quer saber daquilo se é um assunto já fla-flu é bem o caso aquecimento global por exemplo muito difícil de pegar quem não está informado sobre você vai encontrar pessoas que ou são contra ou são a favor e a coisa segue por isso e o quarto tipo que não está no paper da Dominique Brossard é o que eu recomendo para vocês buscar fazer porque é o que faz a gente explorar novos públicos é trazer quem não sabe o que quer saber sobre ciência para ouvir sobre ciência e falar daquilo a estratégia que eu busco em todo vídeo do Nerdologia é tentar falar com quem não sabia que queria saber sobre aquilo o vídeo de hoje que está indo ao ar essa manhã é o vídeo sobre I Am Mother que é o filme do Netflix não vou dar spoiler para vocês aqui recomendo ver o filme e o episódio para ver a explicação que eu estou dando lá mas é um vídeo sobre Bootstrap no fim das contas é sobre como fazer uma coisa que se mantém a acontecer essa é a explicação ali dentro quem foi ver o vídeo não sabe o que é Bootstrap não sabe o que isso aplica não sabe para que isso serve eu estou tentando trazer quem assistiu Mother e está interessado e depois eu dou o fenômeno ali dentro para as pessoas acompanharem é o que eu tentei fazer com Matéria Escura é o que eu tentei fazer com a canela do Anderson Silva e por aí vai então geralmente eu estou tentando buscar a outra coisa que é quem não sabe que está buscando aquilo que a audiência vai de potenciais mas ninguém a todo mundo depende do quão apelativo você consegue fazer esse tema e também um preço que você paga é se você faz um vídeo muito apelativo você vai falar com pessoas que realmente não querem saber sobre a ciência daquilo e não vão assistir é por exemplo o caso do que está acontecendo comigo com o vídeo da Jararaca agora é um vídeo que é sobre ciência pesquisa porque fazer pesquisa mas pelo título e pelo que a gente trata dentro do vídeo ele encaixa também com o público de quem quer saber sobre cobras é o cara que vai ver o Richard pegando a cobra no mato é o cara que vai ver o sujeito que cria a cobra em casa e outras coisas e alguém que se clicar no meu vídeo não vai curtir não vai ver até o fim vai sair antes e por isso que a minha retenção vai ser mais curta também eu fiz um vídeo que acaba sendo apelativo para mais gente até para quem não quer saber do que está ali dentro e essas pessoas vão clicar gerar um número que não é interessante porque elas não estão vendo e vão embora em alguns casos eu estou tentando converter alguns aí para manter com a gente se extingue mas a gente desenhou ele para tentar cair sim o público que deixa de abuso porque ele está fazendo uma série sobre serpentes e cobras isso foi desenhado sim, sim esse que a gente consegue captar pessoas que não gostam de ciência para assistir alguma coisa isso esse dele é um ponto de estratégia e atrás sim um pouco tem comentários lá que a gente percebe que é gente nova e nunca viu o canal vídeo o cara que estava vindo do vídeo do Nando Moura é claro ela está trazendo gente de um outro público mas é que aí se eu estivesse caindo no público interessadíssimo 60% de quem vê fica nesse público potencial vai ser 2, 5, 10% de quem vê fica só que é 2, 5, 10% de um público muito maior estratégia bom para trazer para vocês alguns exemplos de como essa coisa foi tratada na Erdologia um exemplo de trazer pessoas não pelo que elas estavam procurando é o vídeo sobre quem tem o soco mais forte no fim o vídeo é sobre relatividade energia relação entre energia massa e aceleração mas eu começo falando do Superman do Hulk da massa que eles têm da força que eles têm do que eles conseguem fazer para chegar no meio e falar não é o Flash se o Flash acelera perto da velocidade da luz a energia que ele vai ter no punho dele é muito maior e segue essa discussão foi um vídeo que deu muito certo porque o público que costuma ver essas discussões é um público que aceita esse tipo de argumento se você entrar em fórum de quadrinhos e coisa assim sempre tem a galera tentando entrar em algo técnico para dizer que esse ou aquele personagem é o mais forte para quem não conhece o Saitama e obviamente está errado para quem conhece sabe que não tem essa discussão é o Saitama e ponto mas dá para a gente fazer essa argumentação e construir em cima disso é um vídeo de física no fim das contas mas que tem esse apelo para um público muito maior se eu fosse falar de relatividade e aceleração de um punho ele não ia ter um milhão e duzentos um milhão e trezentos mil views como ele tem hoje em dia nem ia virar argumento em fórum de quadrinhos o que aconteceu foi que deu para trazer um público interessado fazendo a construção em cima e algo que deu muito certo aqui dentro foi na época eu não tinha essa prática toda também de fazer vídeo de divulgação esse é um dos primeiros vídeos do canal o Dave chegou ainda era a época que o Dave e o Alexandre assistiam viam os roteiros para ajudar com a construção dos vídeos e o Dave chegou e falou cara você está falando de explosão aqui tira o resto e explica só sobre isso segue com a explosão que é o mais cativante aqui dentro e a gente esticou para caramba essa parte da explosão e nem falou de outras coisas que eu estava falando do flash de atrito e outras coisas que ele poderia fazer sobre se ele podia vibrar através da matéria ou não era um vídeo muito mais sobre o flash do que sobre soco mas como essa parte de explosão era muito apelativa a gente esticou isso deixou o resto para fora deixou o resto fora do vídeo às vezes você tem que simplificar um pouco as coisas para manter as pessoas é que nem como o Matrix Matrix era para falar que o cérebro das pessoas era usado como processador e o argumento do diretor foi o Morpheus segurar uma calculadora as pessoas não vão entender é melhor ele segurar uma bateria então as pessoas são usadas como bateria ponto e aí fica aquela cena marcante do Morpheus segurando a pilha e falando é isso que os computadores fazem com a gente por essa cena derrubaram um conceito científico e puseram um conceito que é menos científico no filme e seguiram com ele simplesmente porque isso era mais fácil das pessoas entenderem esse é o tipo de sacrifício que se faz quando você quer falar com uma audiência muito grande felizmente ou infelizmente e a gente está fazendo um sacrifício inverso se a gente não abrir mão de fazer essas coisas você está sacrificando a audiência para quem vai entender aquilo de fato você pode escolher um problema midiático ou um problema de atenção para discutir foi isso que a gente fez no vídeo de racismo era na época que a Maju tinha sido recém contratada pela Globo ou sei lá promovida para fazer o jornal e estavam tendo manifestações contra ela por causa do cabelo da cor de pele ou o que fosse a gente entrou nessa discussão sobre racismo eu tento andar numa linha da navalha aqui com o Nerdologia que é a linha de dar uma cara cientificista porque a gente está tratando então a discussão desse vídeo foi muito menos de um fenômeno social que no Brasil é extremamente comum pervasivo mas eu não domino que é como o racismo estrutural acontece e o que eu tentei seguir aqui foi a parte psicológica testada em laboratório de quando e como as crianças aprendem a reconhecer quem é branco quem é preto quem é negro quem é branco e que preferência que elas manifestam de acordo com a educação delas e é muito cedo com seis meses de idade as crianças já escolhem mais bonecas brancas se identificam mais com elas e brincam mais com elas porque elas veem fora do laboratório pessoas negras sendo tratadas de maneira pior do que pessoas brancas então como macacos que entendem o ranking social muito bem que nós somos a gente reconhece isso desde muito, muito antes se você pegar uma criança negra de oito meses e perguntar que cor de pele que ela quer ter ela vai apontar pra branca porque é quem ela vê sendo mais bem tratado ao redor dela e essa foi a discussão ali dentro é pegar um evento midiático é pegar um negócio sério e tratar isso dentro do canal aproveitando essa audiência e se passando uma mensagem relevante que inclusive era mesmo se a gente não falar sobre racismo com as crianças elas absorvem o que a sociedade faz então o ideal é falar e falar contra pra educar elas se você não falar elas vão acabar absorvendo o default que é ter esse racismo e foi a explicação lá de dentro hoje já está com acho que mais de um milhão de views aproveitando o evento midiático que a gente discutiu bastante foi a história do Anderson Silva como eu disse pra vocês podia fazer isso de outras formas perco as pessoas que estão vindo atrás de osso formação ósseo e outras coisas que não vão estar dispostas a ver o vídeo porque não conhecem o Anderson Silva ou não gostam de MMA mas deu muito certo na época e deu muito certo por causa de uma outra coisa que o YouTube permite que é o seu vídeo cair em outras demografias se eu estivesse falando se eu estivesse falando na TV o Nerdologia estaria passando num Discovery Channel da vida no YouTube quando eu fui explicar sobre luta aqui dentro uma das coisas mais interessantes que eu tinha visto é que MMA é um dos esportes de combate menos letais que tem porque muito da luta se resolve em torção torção de braço de perna de joelho mata leão e por aí vai então é comum ter lesão é comum ter luxação torção deslocamento mas é muito raro alguém morrer na verdade tem até onde eu fiz o vídeo não sei hoje em dia tinha uma morte com MMA numa luta ilegal que aconteceu no México e que não trataram o cara a tempo mas a maioria das coisas que acontecem sei lá braço quebrado perna quebrada isso é o mais grave que tem enquanto no boxe que é um esporte super popular e super comum que você basicamente está tentando causar uma concussão na outra pessoa causar um problema cerebral nela 10 ou 15 mortes por ano de verdade o nocaute é isso é você chacoalhar o cérebro até ele parar é uma mini morte ali basicamente são duas pessoas tentando se matar com um punho e o que acontece é que 10 ou 15 vezes por ano isso acontece de verdade as pessoas conseguem se matar com um punho e a comparação no vídeo era essa que um esporte como o boxe que é muito mais comum é bem mais letal do que a MMA a galera do MMA adorou espalhou esse vídeo num monte de fórum e discussão de lutas e artes marciais e veio um monte de gente pro canal se eu estivesse na TV dentro do Discovery quem curte ESPN quem curte ESPN que passa MMA tô perguntando pro público errado né tem um canal específico que é o Combate então se eu estivesse na TV eu ia estar falando no Discovery e o pessoal do Combate não ia assistir o meu vídeo como eu tô falando na internet as pessoas podem compartilhar esse vídeo em outros cantos a galera que assiste o Combate foi ver no fórum o Nerdologia e o canal foi propagado então às vezes dá pra fazer estratégias e falar com outras pessoas o ruim pra galera quando eles vêm ver os outros vídeos do canal e aí não tem nada a ver com o que eles gostam mas esse vídeo em si sozinho foi popular e fez essa visualização aproveitando o evento midiático o diferente é que foi só na época e hoje em dia esse vídeo não é tão visto porque o interesse nisso acabou e porque o Anderson Silva já se aposentou e por aí vai sim e aí fica e vai assistindo que foi de onde vem uma parcela de convertidos que acompanharam o canal a ideia é do Nerdologia e tratando esses assuntos diversos pra sempre pegar quem curte aquilo dentro daquelas outras áreas que a quarta via lá que é quem não sabia que tinha essa ciência ali dentro que podia curtir Oi Acontece isso regularmente na Nerdologia várias vezes eu vou explicar a mesma coisa que eu já usei pra eu vou explicar o conceito que eu usei pra explicar um fenômeno então tem vídeo sobre fenômenos como é o Anderson Silva quebrando a canela e tem vídeo sobre como alguma coisa funciona pode ser um vídeo por exemplo sobre o corpo humano se um dia eu for fazer um Nerdologia sobre corpo humano ou Nerdologia ensina sobre como funciona o corpo humano eu vou ter um outro vídeo sobre os ossos que segue uma parte daquele conteúdo mas que está num outro contexto não é perda nenhuma não tem alguma parcela das pessoas que já viram aquilo e que vão reclamar mas pro grosso das pessoas é uma outra forma de ver e está ótimo bola pra frente não tem problema nenhum a questão é o quanto isso precisa estar ou não na explicação que eu vou dar ou o quanto que eu estou reaproveitando de material mais frequentemente oi? você falou que tem alguns vídeos que tipo às vezes você precisa abordar dois temas por exemplo você dá uma base pra pessoa é inviável tipo você transformar isso em dois vídeos diferentes faz um vídeo que você está falando o assunto depois você usa aquele vídeo como isso isso pode se tornar inviável por causa da dinâmica do canal como os vídeos são um por semana pode ser que entre uma semana e outra o interesse das pessoas já tenha acabado e aqueles vídeos não façam tantos views mas por exemplo quando saiu Vingadores Ultimato que o pico de atenção das pessoas estava lá muito a gente fez três nerdologias sobre então foi o mesmo assunto tratado de três formas diferentes em uma semana dois na outra semana um então deu pra gente falar várias vezes daquilo com mais de um vídeo explicando cada um conceito isso tranquilo uma abordagem que a gente podia ter feito na disciplina por exemplo seria eleger um fenômeno tipo aquecimento global e aí cada grupo vai fazer a explicação de uma parte disso por um ponto de vista não tem problema nenhum se você quiser apelar se você quiser uma solução prática direta que economiza até tempo na hora de escolher que história contar o que a gente pode fazer é escolher eventos históricos pra falar de alguma coisa então vira e mexe se eu tenho que explicar alguma coisa científica no Nerdologia que eu não sei bem por onde começar partir pra explicação histórica de como aquilo foi descoberto feito, conquistado entendido é um bom jeito de eu ter uma história pra contar e um jeito de abordar principalmente porque quando eu conto sobre o evento histórico eu posso falar sobre o que a gente pensava antes de entender aquele assunto e o que a gente passou a pensar depois então quem assiste pode passar pela mesma transição de conhecimento quer explicar por exemplo sobre o sistema solar você pode chegar e falar Vênus é assim assim assado beleza fato, fato, fato o que as pessoas vão reter disso é um tanto você pode fazer o contrário quer falar olhando pra Vênus nós achávamos que Vênus era assim quando nós estudamos nós entendemos que é assado aí você tá conduzindo a pessoa pelo processo de entendimento é mais fácil dela absorver eu sei até hoje que Vênus é um planeta quente pra cacete por causa disso porque eu não achava que era as pessoas não achavam que era até mandar uma sonda pra lá e a sonda derreter aí você fala opa alguma coisa tem e aí a gente consegue fazer esse processo então pegar um evento histórico do entendimento de alguma coisa e contar esse antes o durante o depois é um bom encurtador de caminho você já tem o EEE mas descobrimos isso então aquilo você já tem a história pra contar e você já tem o antes e o depois do conceito pras pessoas absorverem recomendo isso a qualquer hora não sei o que fazer pra explicar esse tema vai ver como alguém explicou aquilo já como que a gente passou a entender faz um recorte histórico disso a maior parte dos livros de divulgação científica todos seguem eventos históricos isso é parte de como a gente aprende ciência na escola não é Newton tava lá a maçã caiu pá 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 Darwin foi lá passear no Beagle pá 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 Marrico Riff fez isso e aquilo pá 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 é contar a história de como aquilo foi descoberto é um clichê mas bem ou mal é um clichê porque funciona e porque as pessoas seguem acompanham entendem então se você quiser um encurtador de caminho fazer um recorte histórico daquela descoberta pode ser uma boa forma de fazer isso ou se você tiver com muita paciência muita boa vontade quiser treinar bastante você pode inventar uma história pra contar ali dentro foi o que eu tentei fazer com o vídeo do encontrando criminosa sem faça acho que eu já descrevi pra vocês né passei quatro dias fazendo pesquisa pra esse vídeo porque no primeiro dia eu já tinha todo o miolo eu já tinha explicado como funciona a ciência forense isso é fácil beleza conheço conheço pessoas que trabalham com isso tem uma boa demanda biológica ali dentro de reconhecimento de DNA a ciência por trás do que funciona ou não pra impressão digital e por aí vai isso tava fácil só que só isso seria um vídeo sobre ciência forense isso e isso e isso e isso eu queria alguma coisa a mais pra poder trazer o público aí eu passei quatro dias procurando achei aquela história da mulher que era detectada em tudo quanto é crime na Europa e ninguém sabia quem era nunca tinham visto ela nunca tinham pego ela em câmera todo tipo de crime queimaram alguém mataram a pessoa bateram um carro assaltaram uma loja assaltaram a joalheria assalto a banco sempre era o mesmo DNA da mesma mulher testado começaram a chamar ela de criminosa sem face até que alguém resolveu testar o cotonete de coleta de material e descobriu que o cotonete tava contaminado com o DNA de alguém da fábrica e era essa pessoa que eles estavam testando sempre achando que ela era essa é a falta que faz um controle negativo do experimento pronto achei a minha história tem um vídeo agora que é encontrando a criminosa sem face dá pra contar uma historinha toda aqui dentro deu super certo exceto pelo título que as pessoas achavam que era criminosa sem facebook e ninguém clicou no vídeo nem foi ver porque se dane se a mulher tem facebook ou não então caguei no título esse foi o problema técnico pra quem diga eu tirei o número do episódio porque o nerdologia é um conteúdo perene é um conteúdo que a gente chama de evergreen verde pro resto da vida que é um conteúdo que a qualquer momento que você for ver ele é feito pra ser atual sempre então as vezes um conceito cai as vezes uma explicação deixa de ser válida e aquele episódio não é mais tão interessante por exemplo o episódio do marshmallow do maioridade penal aquele tipo de experimento já tem vários poréns acumulados depois que fazem aquilo ser reinterpretado e a gente provavelmente vai ter um outro vídeo sobre mas a maioria dos vídeos são pensados pra serem vistos desde sempre tanto que eu nunca falo ontem semana passada esse ano ano que vem é sempre em agosto de 2019 em abril de 2020 o vídeo tá sempre atemporal para as pessoas poderem ver isso depois e são escritos de maneira que elas possam assistir depois e eu tirei os números justamente por isso para o YouTube sugerir um vídeo para alguém e a pessoa ver aquele vídeo porque o tema é interessante independente de se ele foi feito há dois anos atrás ou há três anos ou há cinco anos atrás sabe se eu estou hoje no Nerdologia 300 e o YouTube me sugere o vídeo de buraco negro eu quero que a pessoa assista a isso independente de se ele foi episódio 12 ou 20 ou 30 e deu certo a gente passou a ter mais views nos vídeos mais antigos por conta disso porque o YouTube também voltou a apresentar vídeos mais velhos para as pessoas esse é o maior problema quando o vídeo é numerado se a pessoa está no 400 ela não quer ver o vídeo 200 e eu quero que ela veja o que ela gosta independente de quando é até o número de views interfere que a pessoa clica no YouTube tem evitado colocar vídeos mais novos já assistindo o celular vídeos mais novos muitas vezes o YouTube não deixa o número de views porque isso também interfere na sua decisão de clicar ou não então minutagem muitas vezes coisas que dão noção de quantidade é assim que eu vejo quando dizia eu vou lá vejo só o que tem milhões de views e vou ouvir mas é isso é por conta dessa estratégia tudo bem aqui? se vocês quiserem treinar esse storytelling quiserem ter uma noção ou quiserem exemplos de como contar essas histórias trouxe aqui um livro de cada área mais ou menos pra seguir e um pouquinho de cada estratégia Vida Imortal de Henrietta Lex é uma história só que é a história da filha da Henrietta descobrindo o que a mãe dela fez recomendo muito porque isso é interessante em vários aspectos a Rebex Clutch era uma blogueira ela se não me engano não é nem jornalista ela é bióloga tinha um blog sobre cultura de célula e outras coisas resolveu contar a história da Henrietta numa época em que isso não era documentado encontrou a filha dela entrou em contato com ela descobriu a miséria que a família passou por conta do que aconteceu com a Henrietta e o quanto essa família foi explorada sem nunca entender direito o que aconteceu com a mãe e ela e a filha da Henrietta foram atrás e descobrir o que aconteceu com a Henrietta que deu origem que deu origem as células virou um filme com a Oprah de tanto que o negócio explodiu recomendo o filme é legal eles não explicam tanto o que são as células ou como elas são cultivadas mas é um filme bem interessante o livro eu recomendo demais eu ainda ouvi o audiolivro narrado em inglês com o sotaque então ficou mais legal ainda porque eu ouvi o sotaque da filha e a Rebeca narrando a parte dela ficou muito bom mas em inglês português qualquer um deles é um livro muito marcante é o típico livro que te mostra as emoções sendo despertadas conforme as descobertas vão acontecendo e ele é muito legítimo porque de fato isso aconteceu com ela então ele é esse é o midiático com emoção legítima é a construção perfeita é um livro premiado foi um dos mais lidos mais vendidos por muito tempo porque fez essa combinação super potente de explicação interessante e cativante ao mesmo tempo e a história dela é muito marcante na contramão disso seguindo uma outra linha totalmente diferente tem os botões de Napoleão que é um livro de química de divulgação sobre química que vai atrás de histórias interessantes para descrever fenômenos químicos interessantes então ele conta por exemplo botões de Napoleão por que botões de Napoleão? porque o botão dos casacos dos soldados do Napoleão eram feitos de latão e o latão no frio extremo quebra então o que aconteceu se eu não me engano era latão ou era algum plástico ou era algum material uma resina que fica quebradiça quando fica muito frio e aí quando invadiram a Rússia os botões da galera começaram a cair e eles ficaram sem uniforme entre outros problemas que eles tiveram com o inverno na Rússia e parte do que fez os soldados do Napoleão morrerem na campanha dele na Rússia foi isso ele vai descrevendo várias coisas sobre bola de bilhar que explodia porque era feita de nitrocelulose sobre outras coisas mostrando eventos marcantes histórias interessantes em torno de alguma coisa é um livro sobre fenômenos e curiosidades que tem uma química para explicar aquilo por trás vale muito a pena foge bastante da regra que normalmente são livros mais biológicos ou físicos que fazem isso esse é um dos poucos de química que eu sei recomendar breve história de quase tudo é ciência contada por fofoca o Bill Bryson é fantástico nisso e ele vai atrás de histórias bizarras ou muito curiosas a respeito de quem faz aquilo ele vai falar do Einstein ele não fala sobre quem foi o Einstein ele fala que o Einstein era marombado que ele remava as cartas que ele mandava para lá e para cá e por aí vai eu não sabia que o Einstein era um físico físico também e eles vão contando essas fofoquinhas da galera que é legal interessante saber e o livro fica muito mais leve o Bill Bryson é de longe um dos melhores livros que eu já li li há muito tempo precisava reler agora para ver se eu ainda acho tão bom mas na época foi super marcante porque era fácil de ler porque era a história de como a gente entende o mundo contada por várias fofocas que foram se passando de como a gente entende o mundo o Gene já é um livro mais sério mais recente do Siddhartha Mukherjee o Siddhartha Mukherjee é o cara que fez o Imperador de Todos os Males que é um livro sobre câncer em que ele conta a história de vários pacientes dele super marcante também emocionante porque é o autêntico com a informação ganhou o Pulitzer com o livro porque é um livro que educa muito sobre o câncer e que ao mesmo tempo é muito emocionante e o livro mais recente dele o Imperador de Todos os Males os Males eu recomendo Anyway mas o recente também é interessante é o Gene também é a história de como a gente entende genética hoje em dia contada por famílias ou situações muito estranhas muito diferentes muito marcantes em que ele primeiro conta a história da família ou da criança ou de quem passa por aquele problema para depois falar sobre qual é o fenômeno genético que explica aquilo essa é a ideia sempre pega um fenômeno descreve ele aliás descreve uma história ao redor dele para depois explicar o fenômeno e o previsivelmente irracional do Dan Ariely que é são histórias pessoais dele de como ele foi estudar problemas econômicos técnicos ou coisa assim é um cara que também sabe trazer isso muito para o mundano ele vai falar sobre porque que a gente valoriza ou não o nosso dinheiro nisso ou naquilo ele traz um exemplo bem concreto que todo mundo vê acontecer ele vai falar sobre quanto a gente valoriza mais ou quanto a gente tem mais barreiras para roubar dinheiro do que objetos ele falar no alojamento da faculdade a gente ia lá e botava 12 dólares na bancada ninguém levava botava dinheiro na pia ninguém pegava comprava 12 dólares de coca cola e colocava na geladeira e ir embora na mesma noite as pessoas não pegavam o dinheiro mas pegavam a coca cola que valia esse dinheiro todo mundo entende todo mundo já teve coisa roubada na geladeira da república todo mundo já viu quanto que a galera leva uma coisa dessa mais fácil ele sabe trazer esse fenômeno palatável dia a dia cotidiano que a gente vai entender e vai se relacionar com aquilo e também filma outra história pessoal dele lá dentro para você se conectar com ele e entender porque aquilo despertou o interesse dele ali qualquer um deles vale muito ler o da Henrietta Alex é um livro inteiro para você ver como se conta uma história o do Bill Bryson e o Botões de Napoleão por exemplo são várias historinhas curtas cada uma delas interessante passa por isso a mesma coisa o Gênio o Andardo Bêbado é outro legal são várias historinhas que descrevem aqueles fenômenos ele vai falando do retorno à média disso daquilo é outro cara que conta isso muito bem tem uma linha toda hoje em dia de livros científicos ao redor de histórias muito boa tem um cara que devia entregar um livro sobre histórias ao redor de vírus faz bons anos e não fez isso ele não entregou o livro devido mas é a linha mais comum hoje em dia para contar essas coisas quando você fala quando você fala de histórias por exemplo seriam legítimas que eu não estava para introduzir algum conceito tipo quando a gente olha alguma série fictícia que tem conceitos físicos você está jornalando as estrelas principalmente a nova geração que eles dão várias explicações ainda continua sendo válido esse tipo de história esse aí é um dos melhores que tem só que esse você tem que ter muito talento para fazer uma história envolvente dessa se eu puder me recomendar alguma coisa para vocês é se vocês conseguirem fazer obras de ficção emocionantes que passam conceitos científicos parabéns vocês vão educar milhões de pessoas só que é um trabalho do inferno de fazer extremamente válida muito boa não é uma história pessoal legítima é uma história pessoal porque você acaba envolvendo de acordo com os personagens sim o legítimo que eu estou falando é assim para quem não tem talento para quem leva uma vida mundana como a nossa para quem tem o talento de escrever é o melhor mesmo essas para ficar bem escrita tem que ter alguma coisa de pessoal ali dentro eu estou ouvindo agora um livro sobre storytelling sobre como contar histórias a primeira coisa que o cara faz é se você quer ter um personagem real você não tem que colocar o personagem reagindo ao que você quer que ele reaja você tem que colocar o personagem reagindo à situação então é por exemplo a diferença entre o começo e o fim do Game of Thrones quem assistiu a série com certeza sentiu isso o George Martin conta os personagens reagindo ao que acontece então no fim da história ele quer que aconteça isso que as pessoas saiam por exemplo do sul do continente e cheguem ao norte mas daqui até lá ele vai pondo problemas e as pessoas vão se envolvendo e resolvendo isso e elas vão acabar no norte mas é uma evolução diálogo a diálogo Tyrion está respondendo o que as pessoas falaram e não o que o Martin quer isso faz eles personagens interessantes os dois autores que assumiram a série pelas últimas temporadas eles tinham três temporadas para terminar a série e eles tinham os pontos que eles queriam resolver então eles pararam de orientar os personagens entre eles e orientaram eles para os problemas então está todo mundo sabendo o que está acontecendo e está todo mundo agindo para chegar lá no ponto final e fazer aquilo então não tem mais vai pegar o barco vai se perder aqui vai cair ali vai chegar entrou no barco semana que vem já está lá Uber para cruzar de um continente para outro sabe o diálogo já é um diálogo com finalidade não é a Sansa conversando com a irmã falando o que elas passaram foda-se o que elas passaram elas vão conversar para matar o Mindinho e é só fica muito mais chapada a série fica muito mais finalista não sei se vocês estão entendendo mas eu estou fazendo uma crítica completa à temporada final de Game of Thrones que ficou uma bosta desse aspecto ficou muito empolgante as cenas de batalha mas os personagens morreram porque eles deixaram de ser humanos e passaram a ser personagens que tem que cumprir uma função para entregar um final de um episódio dentro de um prazo essa é a diferença entendeu se eu for escrever um personagem eu vou saber escrever isso alguém que chega no ponto para falar o que eu quero e não alguém que interage com outra pessoa como um ser humano interage essa é a maior dificuldade fazer isso dentro de uma ficção para explicar o negócio é pior ainda exige muito talento